Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Se a cerveja tá gelada, hoje eu não saio daqui Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Bate palma e dá um grito, vem pra cá se divertir Alô galera do boteco! O boteco já abriu e eu tô firme no gole Minha mesa tá no jeito, sanfoneiro puxa o fole Nem se a casa cair, nem se passar em um lodo Hoje eu só saio daqui se o boteco pegar fogo Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Se a cerveja tá gelada, hoje eu não saio daqui Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Bate palma e dá um grito, vem pra cá se divertir Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Se a cerveja tá gelada, hoje eu não saio daqui Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Bate palma e dá um grito, vem pra cá se divertir Cadê a galera do boteco? Tem gente pra todo lado, querendo um rabo de saia Tem condor de cotovelo, e os que só querem dandaia O boteco é sua farra, vira um paixão nacional Não tem dia, não tem hora, até parece carnaval Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Se a cerveja tá gelada, hoje eu não saio daqui Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Bate palma e dá um grito, vem pra cá se divertir Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Se a cerveja tá gelada, hoje eu não saio daqui Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Bate palma e dá um grito, vem pra cá se divertir Cadê a galera do boteco?